Nós queríamos convidar a população de Juara, né, que sábado agora, dia 30 de abril, vamos estar abertos para a campanha da influenza, que é a gripe, e a campanha do sarampo. Então, além do centro de saúde, todas as unidades de saúde dos bairros estarão abertas, vamos estar abertos das 7 até as 13 horas para iniciar a segunda etapa da campanha da gripe. A primeira etapa, que nós iniciamos aqui em Mato Grosso, dia 11 de abril, foi para os profissionais de saúde e para pessoas acima de 60 anos. A partir do dia 30, então, nós vamos começar a segunda etapa, que vai incluir outros grupos. As gestantes, as puerpas, que são aquelas mulheres que acabaram de ganhar neném, podem vir tomar a vacina da gripe. Professores, tanto da rede pública, quanto da rede privada, motorista, pessoal que trabalha na segurança pública, pode vir tomar. Pessoas que têm comorbidades, né, diabetes, hipertensão, obesidade, pode vir tomar a vacina da gripe. E as crianças, de 6 meses até 5 anos de idade. Não pode ter mais que 5 anos, tem que ser até 5 anos, certo? Tiver 5 anos e um dia, dois dias, já não pode, tem que ser até 5 anos, tá? Além da gripe, né, nós vamos fazer também a vacina de sarampo. Quem entra na faixa etária de sarampo? As crianças, de 6 meses até 5 anos de idade. E os trabalhadores da saúde. Pessoal que trabalha na área da saúde, ou pessoas acima de 60 anos que não conseguiu comparecer ainda nessa primeira etapa, pode continuar vindo nas unidades. Em relação à documentação, né, o que as pessoas podem estar trazendo, né, para receber a vacina? A gente pede que traga o cartão de vacina, certo? O adulto vai trazer o cartão de vacina, ou a criança vai trazer aquela cadernetinha. E um documento, ou CPF, ou cartão SUS. Em relação à vacinação de imunização contra a COVID infantil, como que vai estar sendo? A gente também quer lembrar a população que todas as unidades de saúde, exceto a Califórnia, estão fazendo a vacinação do COVID. COVID dos 12 anos acima em qualquer unidade de saúde, o centro ou os outros PSFs. E o COVID infantil, que você mencionou, ele é feito exclusivamente no PSF do Califórnia. Então, toda criança de 5 anos até 11 anos, os pais podem estar procurando o PSF do Califórnia para fazer a vacina do COVID infantil. Então, neste sábado, a única unidade que não vai estar aberta para a vacinação da gripe ou do sarampo é o Califórnia, porque ele só faz vacina de COVID infantil. Mas pode estar procurando o Califórnia para vacinar a COVID infantil, no caso.